Estamos em extrema, seis horas e trinta e um minutos. Estamos indo pelo sul. Cidade de extrema. Depois de Vargem. Extrema. Nossa, já estamos em Minas Gerais. Isto é demais. Duas horas após sair de casa em Santos. Estamos no sul de Minas. Extrema. Está extremamente rápido. Será que a gente chega hoje? Aonde? Este vem de Belo Horizonte. Rio Jaguari. Que legal, outro caminho. Caminho inteiro pela Via. A gente foi pela Dutra em Julho. Que legal foi. Foi! Estrema.